Acho que é um debate muito profundo e difícil de se chegar às conclusões do que se de fato precisaria para melhorar a nossa performance. Eu sempre acreditei que o esporte, que um programa de continuidade, seria a melhor solução. Não sei de que maneira a gente avançaria nesse campo. Eu sempre achei que o esporte na escola, que foi onde o meu primeiro contato esportivo, ele é na escola. A primeira vez que eu ouço falar sobre vôlei, sobre atletismo, sobre handball, é no colégio. Uma escola estadual. Eu estudei no município e depois no estado. Então, assim, ali é o primeiro encantamento que você tem. Meu primeiro ídolo da minha infância, adolescência, eu tenho muita memória, meus professores de educação física. Tia Sônia e Tio Celso. Então, assim, talvez, eu não sei se eu seria atleta, não sei o que eu faria da minha vida se não tivesse jogado vôlei. Mas, alguma coisa ali nas aulas de educação física mexeu comigo, assim, sabe? Meu interesse pelo esporte, ele começa na escola. Brincando na rua, mas também na escola. E eu acho que talvez ali a gente conseguiria contribuir em outros aspectos, em outros assuntos. Não só do ponto de vista esportivo. E aí, quem sabe, seria algo de... O que acontece, por exemplo, nos próprios Estados Unidos. Nem gosto de comparar com os Estados Unidos, não. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, os atletas experimentam outras modalidades. Elas se formam para depois escolher uma modalidade que elas venham a praticar, né? Eu me lembro de ter feito uma pergunta logo após os Jogos Olímpicos de Pequim. Eu lembro que a gente estava comemorando as medalhas, né? E estava sentada assim, a gente jogou contra os Estados Unidos, afinal. E eu virei para as meninas e falei assim... Pô, quem aqui é formado no segundo grau, né? Agora é ensino fundamental, né? É, médio. Ensino médio. Quem aqui é formado... Aí, gente, nós éramos em 12 atletas. Metade não tinha o segundo grau. 2008. 2008. E aí, eu vim jogar com uma atleta norte-americana aqui também na equipe do Ricksona. E sabe quantas dos Estados Unidos eram formadas? Todas? Porque lá se tem uma visão diferente. É claro que eu estou fazendo um recorte superficial em relação a isso. Estou falando de países que têm perspectivas diferentes, né? E tudo mais. Mas é para a gente ter uma noção, por exemplo, de como funciona o esporte. O esporte, muitas vezes, aqui no Brasil, você escolhe uma coisa ou outra. Eles não andam juntos. O esporte e a educação nunca andaram juntos. Praticamente, a meu ver, é algo... Eu me lembro assim... Todo mundo me perguntava, o que você vai fazer depois de parar de jogar? Eu vou voltar para a escola. Você volta para a escola com 35, 40 anos. Então, assim... Enfim, é um assunto muito difícil de ser debatido. É um assunto difícil de a gente conseguir soluções imediatas, né? Acho que o programa, como você falou, do Bolsa Atleta é um programa hoje primordial. Primordial. Eu falo, claro, tem falhas como diversos outros têm, mas ele hoje me arrisco a dizer que, se a gente pega a delegação brasileira, pelo menos 50% da delegação do Brasil, se não houvesse o Bolsa Atleta, tivesse o seu ciclo de treinamento, por exemplo, impactado. É um programa que ele, de fato, tem contribuições na medalha e, às vezes, na cor da medalha. Eu conheço alguns atletas que fazem uso desse incentivo para pagar treinador, para pagar uma academia para treinar. Então, assim, é uma realidade... É um programa que cumpre um papel, mas é uma realidade ainda distante da adequada que a gente gostaria para um atleta de alto rendimento, né? E quando você olha para o programa... Ele tem um programa de atletas de seleção brasileira, ele tem um programa para atletas de alto rendimento e ele tem um programa para os atletas que estão começando também, que é algo fundamental para se dar continuidade. Aí, quando você fala para esse Brasil gigante que a gente tem, e esses programas são incentivadores, né? Ele tem alguns marcadores, que seria a performance no ano anterior, para ter a garantia de ter a Bolsa no ano seguinte. Então, assim, você precisa atingir também alguns objetivos. Tem essa Bolsa, por exemplo, inclusive, ela é uma Bolsa que atinge as competições escolares. Então, você imagina se você tivesse um programa de continuidade, um programa nacional, sei lá, 20 anos de um programa para difundir e fomentar o esporte no Brasil como um todo. Eu acho que a gente conseguiria, de alguma maneira, evoluir do campo esportivo. E aí, assim, a gente está falando de performance que está lá no topo, mas evoluir como uma nação que cuida da saúde, que vê o esporte com outros olhos. E, consequentemente, eu acho que você fomentaria a quantidade de atletas que você teria resultado, eu acho que, a longo prazo.